Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de desafio do seu bebê Então se você tá animado, já deixa aquele joinha antes de começar a ver o vídeo Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo Me siga nas redes sociais e eu vou falar de novo, como em todo vídeo Principalmente lá no Instagram e Twitter, eu quero chegar a mil seguidores lá E claro, nas minhas redes sociais também, né? Snapchat, que eu vivo postando direto e falando com vocês Porque caso vocês não saibam, meu Snap é aberto, então vocês podem me mandar coisinhas no Snap Falando em mandar coisinhas também, eu tenho uma caixa postal pra quem não sabe, o endereço tá aqui embaixo Enfim, tá tudo aqui embaixo na descrição, então me siga lá E como eu tava dizendo, principalmente no Insta e no Twitter, que eu quero chegar a mil, então me ajudem E bora lá, né galera? Eu quero conversar um pouco com vocês, porque ontem o vídeo ainda foi bem curtinho, né? E hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco maior Tô até parecendo a E aqui, né? Fora do assunto, a E de PLL Pra quem não sabe quem é, ah, não vou dar spoiler, assiste Mas tô com essa lupa aqui, tô até parecendo a A de PLL Mas é porque tá muito frio, eu acho que vocês tão até ouvindo o barulho da chuva Tá chovendo muito aqui, mas enfim Antes de começar o vídeo, eu quero dar alguns avisos Pra quem não... avisos Pra quem não sabe, ontem foi o aniversário do canal Então, parabéns pra... não, gente Brincadeiras à parte, ontem foi o aniversário do canal Eu só consegui postar aquele vídeo curto porque eu tava meio ainda com tosse ontem, dor na garganta Mas hoje eu tô melhor E hoje eu vou fazer um vídeo maior do Desafio de CBBs E gente, como eu tô de férias, eu tô pensando em postar dois vídeos por dia de novo Porque eu sei que vocês tão sentindo falta Então dois vídeos por dia Sobre as séries, eu acho que eu só vou fazer mesmo a série de Desafio de CBBs E a série da Família Parks, por enquanto, do The Sims 3 As duas, né Porque daí, The Sims 3 eu vou fazer só do Família Parks E daí, aqui só Desafio de CBBs no The Sims 4 Porque daí eu consigo focar mais nela, sabe Antes o canal tava com muita série Eu mal conseguia interagir direito, sabe Então eu prefiro assim Daí a gente pode voltar com as lives, não sei, vamos ver Mas tô pensando em voltar com segunda-feira Dois vídeos por dia, todos os dias da semana Menos domingo, né, domingo eu não posto Mas todos os dias da semana, dois vídeos por dia Quem sabe até três Mas pra isso acontecer, eu peço a ajuda de vocês Deem um muito joinha Porque eu fico aqui vendo Duas mil pessoas, três mil pessoas assistem Desafio de CBBs E a gente só consegue, sei lá, trezentos joinhas Então vamos fazer aqui um compor aqui entre a gente Vamos conseguir seiscentos joinhas nesse vídeo Vamos lá, gente Então se vocês querem também que eu poste vídeo Me ajudem também dando muito like Porque isso é um incentivo ao canal aqui a crescer, né Então todo mundo que vê aí Eu já peço pra deixar um like Porque daí eu consigo postar Não é que eu consigo, é que motiva a gente a gravar, sabe Não adianta ver, tipo Ah, o vídeo tem três mil views e eu ganho, tipo, duzentos lives Então eu fico, tipo O que que tá acontecendo? Então deem bastante joinha E compartilhem o vídeo bastante Pra gente crescer bastante aqui nos inscritos Pra gente conseguir chegar a quinze, vinte, trinta mil Enfim Depois desse recado em mim Que eu dei aqui, né Vamos começar É aquele ditado Me ajuda que eu te ajudo Enfim Hoje eu não sei se a Vanessa vai ter o bebê Falta seis horas pra ela entrar no terceiro trimestre Então vamos ficar de olho E eu botei a Vanessa pra dormir com a Bruna Porque, coitada A Bruna não ia deixar a Bruna ficar sozinha ali no quarto, né Então eu deixei a Vanessa aqui dormindo com a Bruna E os meninos eles dormem, tipo, aqui na cama deles, né Então tem os dois no mesmo quarto Então eles não ficam sozinhos E eu tô pensando em daqui a pouco mudar de casa também Pra uma casa menor, assim, sabe Então vamos ver O Caio, ele acordou com fome E ele precisa tomar banho Então eu vou botar ele primeiro pra tomar uma ducha E o David, ele só tá com fome Então eu vou botar ele pra comer Ó, abrir Eu vou mandar ele pegar aqui uma porção Como é que tá a Bruna? A Bruna acordou com fome E com vontade de ir no banheiro Então eu vou botar ela pra ir no banheiro Ó, vai fazer estir como uma campeã E daí eu vou colocar a Bruna pra pegar uma porção também Quantas porções tem disso? Restando seis Ok A Vanessa ainda não acordou Porque, né Coitada Gente, eu tô com uma espinha tão feia aqui Pelo amor, né Mas enfim, a Vanessa ainda não acordou Ela tá dormindo ainda É, coitada, né gente? Coitada E a Bruna vai lá E esse banheiro tá meio mordice É, realmente Tô vencendo em trocar de casa E fazer uma casa menor Porque não tem necessidade de uma casa tão grande Eu queria fazer uma casa pequenininha Mas com todas as coisas, sabe Então Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ok, a Bruna tá indo no banheiro Tá todo mundo fazendo suas coisinhas Depois você vai comer também Abrir Pegar uma porção E como hoje é sábado Eu pensei em sair com eles Não sei Sair pra algum lugar pra passear Vamos ver o que a gente vai fazer hoje A Vanessa tá dormindo ainda Mas eu vou deixar a Vanessa dormir totalmente aqui, né Porque depois eu quero passear, talvez Vamos ver Talvez a gente saia Ou a gente possa ter um dia na piscina Com um churrasco Vamos ver o que a gente vai fazer E eu tô pensando em fazer uma live Futuramente Pra popular a cidade do Desafio do C&B Porque eu sei que tem bastante gente que gosta De ver eu construir os personagens e tal E daí eu posso fazer que nem na última live É, dar o nome dos personagens Com o nome de vocês Os inscritos Então Comenta aqui embaixo se vocês gostam Que daí eu faço a live E Ó, a Vanessa acordou Mandar ela usar o banheiro aqui Eu podia ter mandado ela usar o banheiro de cima, né Mas enfim E aí depois eu vou mandar ela comer Você, o Caio Gente, o que o Caio foi fazer? Ele foi no último banheiro Olha só que Gente, está muito louco Usa aqui o banheiro Usa, usa Usa o banheiro E ele parou de comer Pra ir no banheiro lá da academia Tipo, qual o sentido? Depois eu vou mandar ele continuar comendo O David já comeu Eu vou mandar o David usar o banheiro Por mais que ele não precise Mas eu quero que ele fique tudo bem O Caio vai voltar a comer E a Bruna Nossa, a Bruna precisa de social E a Vanessa Também precisa de social Ah não, o social da Vanessa está bom Pô, aí pensei que ela precisava Enfim Hoje a gente podia também fazer um dia de sorvete Não sei Vamos ver o que a gente vai fazer hoje, né Mas alguma coisa a gente vai fazer Como vocês sabem No final de semana A gente sempre faz uma coisinha aqui Na nossa série de desafios dos bebês Então, ó A Bruna Ela terminou de comer E ela anda com esses trajes Dentro de casa Super normal E a Bruna, gente Como ela terminou de comer Ela ia jogar videogame Mas eu vou mandar ela aqui Conversar com a mãe Alegra do dia Pedir para sentir o bebê Vamos exibir traje Pedir para sentir o bebê Não, né A Vanessa está comendo Você O David, acho que ele quer brincar com o Caio, né O David está até aqui, ó Ele ainda vai conversar com o Caio Mas o Caio está comendo ainda Então, os dois vão ter que esperar o Caio comer Nossa Ah, tá Pensei que o Caio ia jogar fora Ó Se abraçaram A gente vai ter um dia de sorvete A gente vai ficar em casa hoje, eu acho Tá Come aí, Caio Para você poder brincar com seu irmão, né O que o Caio vai fazer Caio, depois você conversa Primeiro você come Ó Ele terminou de comer Deixa eu Arratar isso aqui Gente, estou com tanta falta Joga em The Sims 3, né Como vocês sabem E tem agitações Eu tenho tanta falta das agitações No The Sims 4 Que, sério É deprimente, né Vou mandar o Caio E brincar aqui com o Declan Aqui na casinha da árvore Ó, tem esse desenho aqui, tá pronto? Não, não tá pronto Vou mandar eles continuarem os desenhos Porque os desenhos estão tão prontos Deixa eu ver como é que tá ficando Tá ficando bem Ah não, eles fizeram desenhos diferentes dessa vez Ok, vou mandar os dois continuar E a Bruna A Bruna tá ali conversando com a Vanessa As duas estão conversando Tá, então conversa aí, Bruna E agora eu vou mandar a Bruna Já que o social dela Pera, vou esperar o social da Bruna Mais um pouquinho Reclama da vida amorosa E piada interna Aí depois eu vou mandar a Bruna Vim aqui na academia Exercitar-se Porque a Bruna precisa pra crescer Atingir o nível 3 Em uma habilidade Provavelmente segunda-feira Ela já vai crescer Então vai ser em academia Que ela vai atingir E a Vanessa tá, tipo Comendo aqui, né E a casa tá precisando de mais filhos Então vamos torcer pra que venha gêmeos aí, gente Vamos torcer E muita gente fala Ah, come macarrão com queijo e tal Mas, gente, isso não pode É contra as regras Então não pode Pra quem é novo aqui Não entende, né Enfim Agora, como há 11 horas ainda Eu vou mandar a Vanessa Fazer uma pintura aqui Eles tomaram o café da manhã Bem tarde, né E eles ainda tomaram o café da manhã Meio que como um almoço, né Eles comeram salmão no café da manhã Quem come salmão no café da manhã? Tem gente que come Não vamos julgar, né Melhor eu não falar Pera aí Eles terminaram de brincar aqui em cima? Por que o Declan desceu? Eles terminaram a pintura? Olha, a pintura é diferente Arrumar E arrumar Eles terminaram Vamos colocar aqui na parede Então, essa parede aqui de pintura Ó E, gente Muita gente pergunta Como é que eu fiz essa casinha na árvore Vocês querem que eu ensine Como é que se faz uma casa na árvore No The Sims 4? Se vocês quiserem Eu ensino, beleza? Então, vamos lá Eu vou botar Eu queria deixar os dois Brincando, sabe Então, acho que eu vou colocar eles Pra Jogar aqui Ó Substituir E quebrou 600 Ah, mas a gente tem dinheiro mesmo, né Vamos jogar fliperama com o Caio Joga aí com o Caio Porque a Bruna não pode A Bruna tá muito ocupada lá Correndo sozinha Coitada Tinha que ter mais uma adolescente Pra acompanhar a Bruna Nessa casa, né Coitada A Bruna, a gente A Bruna tá sozinha aqui Por isso que a Bruna Deve se sentir meio solitária, né Porque eu acho que É a primeira vez que fica Só um adolescente na casa, né A nossa casa tá muito vazia Digamos assim A gente precisa que venha gêmeos Super Ou trigêmeos, né Porque a gente tem espaço E até porque a Bruna Vai sair da casa Segunda-feira Então a gente precisa realmente De gêmeos aí Ou alguma coisa do tipo Então vamos lá Ué, o dois não iam brincar? Ele vai usar banheiro Mas ele nem precisa Gente, o que que tá acontecendo Com essas crianças Que elas tão vindo aqui Na academia toda hora Não, sério Não estou entendendo Eu vou mandar os dois Nadar voltas, então Ó Nadar voltas Vou mandar ele pular aqui Pular na piscina Bala de canhão Ah, não Não vamos passar tempo A casa dele A Vanessa vai vender isso aqui Pra colecionar Ó, dois mil Bom E daí eu vou mandar a Vanessa Criar um sorvete aqui Ela vai criar um sorvete Olha quantos sabores Ela pode fazer Que legal Hum Olha esse Transtorno mental Ó, eu tô em dúvida Entre fazer o transtorno mental Ou Rosa Gêmeas Ou esse aqui, ó O sorvete Não, vamos fazer um transtorno mental Acho que a gente nunca fez esse, né Vou mandar a Vanessa Fazer esse transtorno mental aqui E a Vanessa pode dar a luz Em qualquer momento Então eu acho que é Nesse episódio, hein Não, passa desse Então, ó E os dois tão aqui Brincando na piscina Os dois não, né O Declan vai pular aqui Vamos ver se ele vai dar Uma bala de canhão Vamos ver Ó Ih Ó Não é que ele foi mesmo Tá bom, né E o bom é que já aumenta a habilidade dele De motora, né Então Você Você parou de correr Mas ela conseguiu Ah, ela já conseguiu nível 3 Então Pode desligar aqui a TV Como é que ela tá Ela precisa ir de banho, né Então como ela saiu da academia e tal Vou deixar ela tomar um banho com essências Cítrico Pra ela relaxar bem Enquanto isso A Vanessa vai fazer o sorvete Porque a gente vai ter uma tarde de sorvete aqui Uma sorvetada Hoje é dia da sorvetada Então vamos lá, Vanessa Eu tô pensando em mudar tudo A roupa de todo mundo Todo mundo não, né A roupa da Vanessa Mudar de casa Talvez no próximo episódio eu mude de casa então Tô com os planos Né Agora eu tô de férias mesmo, né A gente tem bastante tempo pra construir casa Tá O que eles vão fazer Eles estão ótimos Então não tem muito o que eles fazem Eles já fazem edição Já Tem que atingir nível 2 uma habilidade Então vai ser Em social Já tá quase atingindo Então vou mandar ele aqui conversar Ah, a Vanessa já criou sorvete Então Vamos aqui A Vanessa já criou então Vou mandar a Vanessa usar o banheiro Ih, ele pegou a A Bruna tomando banho cítrico Será que ele vai ficar com vergonha? Envergonhado Ele vai ficar com vergonha Eu vou mandar a Vanessa usar o banheiro lá de cima E depois a gente vai ter a sorvetada Tá O que ele foi fazer aqui nesse banheiro? Eu não sei Não faço ideia o que ele foi fazer nesse banheiro Mas enfim Vanessa, vai usar o banheiro lá em cima Você Para de nadar Pelo amor de Deus Eu quero ir todo mundo É, todo mundo Eu ia mandar todo mundo sentar agora Mas eles não vão ficar parados, né? Então eu vou esperar a Vanessa ir no banheiro E daí eu vou chamar para a refeição Ó Pronto, ela foi Então vamos chamar para a refeição agora Vou colocar o sorvete aqui Ó Aqui E daí a gente vai botar Montar cobertura Hum Cobertura vai ser chantilly Gente, eu amo chantilly E isso aqui vai ser Morangos Palitos doces Palitos doces Daí ela vai Não dá para chamar para a refeição Então Refeição Eu estou falando tudo errado Ela vai pegar uma casquinha E vai assistir a canal de Ação Eles vão ver tipo um filme Então ó A Bruna também vai pegar uma casquinha Não, ela vai pegar uma tigela A Bruna vai pegar uma tigela William Bueno quer vir passar o tempo Eu devia ter aceitado, né? Agora que eu me toquei E olha Não, gente Olha que sorvete bonito Ele é roxo e amarelo Achei muito legal Enfim, agora a Bruna vai pegar o sorvete Eu vou botar lá para assistir a canal atual Você também Caio Vem aqui pegar uma Uma Vem pegar uma casquinha E vem assistir a canal atual E o Declan Vai vir aqui pegar uma Tigela E vai assistir a canal Vai assistir a canal atual Isso A Vanessa está aqui conversando com a Com a Bruna Então vamos conversar A gente sempre faz essa Sobertada, né? Vamos contar a história engraçada Pelo jeito que está gelado Vamos perguntar a solidariedade do parto do bebê Discutir o interesse Compartilhar inseguranças Olha o tamanho do sorvete Olha o tamanho do Caio É enorme Tá, enfim O Caio está quase atingindo nível 2 Não é o Caio que está quase atingindo Ah não, é o Declan Mas enfim, conversa com a Bruna Ela é grande o dia O Declan também tem que vir aqui conversar Porque Ele está quase atingindo nível 2 Ele precisa atingir, né? Então vamos lá Rinde adultos não Rinde adultos não Não, não, não Rinde adultos não Vamos Contar a história para a terra Como é que ele vai rinde adultos para a própria mãe? Vamos conversar sobre o mal favorito Conversar sobre brinquedos Olha, ele está quase atingindo nível 2 especial aqui E está todo mundo tomando seu sorvetinho Olha o Dele Ué, o Dele não vem palitos? Acho que quem vem no pote não vem palitinho doce Não entendi A Bruna está aqui conversando com o Caio Tadinha da Bruna Ainda bem que a gente fez essa reunião, né? Porque a Bruna estava se sentindo sozinha Enfim, ele conseguiu nível 2? Ainda não Vamos acelerar nível 2 Tá, perfeito O Caio já fez a lição? Não, ele não começou a ir Então eu vou mandar ele fazer a lição Caio, faça a lição de casa Vamos acelerar aqui um pouquinho Eu vou colocar esse sorvete até na geladeira, sabe? Que eu acho que vai ficar melhor E não tem nada estragado na geladeira, né? Não O que ela vai fazer? Gente, a Vanessa vai tomar um suco de laranja Tá, né? E tem comida suficiente na geladeira? Vamos ver Tá, tem comida Por enquanto ainda tem comida Ó, a Vanessa já está se sentindo ali umas dores Ela vai limpar ali Daí eu vou mandar ela fazer uma pintura aqui Uma pintura a parte de referência Uma pintura a parte de referência grande Tá, a Bruna Ela parou ali, né? A Bruna já fez... Ah, tá, a gente tem que escolher a pintura Eu tinha que mover essa tela daqui Mas como a gente vai se mudar? Vamos pintar a Bruna Isso Vamos pintar a Bruna Vamos lá Vamos fazer a pintura da Bruna A Bruna, ela já fez a lição de casa? Não, ela não começou Então, Bruna Vem aqui fazer a lição de casa Vem aqui fazer E ela é bem amiga de alguém, não é? Gente, será que a Tatiana já morreu? Não, a Tatiana está viva ainda A Tatiana não virou idosa ainda E a Tatiana era bem amiga da Vanessa Vocês se lembram? Acho que a Tatiana podia acompanhar a Vanessa no parto, né? Porque daí elas se falavam já Enfim, a Bruna está fazendo a lição Ela está triste por quê? Mente torta Bruna não consegue manter seu humor estável Ela deve estar de TPM, né? Não, mas a Vanessa também Ah, eu acho que é por causa do sorvete É, está todo mundo com essa mente torta Menos o Teclan O Caio também está É, eu acho que é por causa do sorvete Ah, não O Daryl também ficou As crianças não gostaram muito do sorvete não, hein? Enfim, o que eles estão fazendo? Ó, eles estão aqui conversando Conversem, conversem Eles vivem brincando, né? Contar aqui histórias Vamos reclamar dos pais E fazer macaquice Deu ruim ali entre eles Conversar sobre brinquedos E contar a história pra Teda Ah, agora vamos acelerar bastante isso aqui Porque eu quero que nasça hoje, bebê E se não esse vídeo aqui vai ficar com uns 30 minutos Eu sei que eu quero fazer um vídeo grande Mas também não precisamos ficar pular, né? Tá, corre pro banheiro, minha filha Vem aqui pro banheiro Não sei porque eles vão sempre no banheiro mais longe, né? Aí depois ela continua a pintura Ó, vamos acelerar Daqui a pouco eles também já vão dormir e tal, né? Ó, faz xixi aí E depois vem continuar a pintura A Tatiely está fazendo a lição ainda Eu acho que eu vou pedir pra Tatiely fazer trabalhos extras, sabe? Ó, faz aí trabalhos extras Porque eu quero que tu, né? Que a Tatiely cresça nesse episódio Que vai ser o próximo, no caso, né? Que vai ser segunda-feira Então vamos lá, Vanessa Let's go Vamos lá, vamos terminar aqui o quadro E... Terminou Ó, até que ficou... Ó, vale 3 mil Gente, essas pinturas Tudo bem que a Bruna não ficou muito bonita, né? Mas essas pinturas A gente ganha muito E que nem ficou tal Ela já conseguiu nível 10 Não conseguiu? Pintura nível 10 já Já conseguiu Então eu vou mandar agora a Vanessa dormir As crianças já estão indo dormir Ó, o Caio Ele vai o quê? Chorar pra se acalmar? Ué, porque ele tá tão triste Ele tá tão triste ainda por causa do sorvete? Coitado Vou mandar os dois aqui dormir Ele tem que ir no banheiro? Deixa eu ver Ah, não Acho que dá pra... Acho que dá... Não, o Caio precisa ir no banheiro Não dá pra ele dormir sem ir no banheiro Então eu vou mandar todo mundo ir no banheiro antes Caio, você vai no banheiro Depois você dorme Você Vai no banheiro daqui de baixo Aí depois ele dorme Porque eu quero que todo mundo vá dormir agora Depois ele dorme A Vanessa A Vanessa vai dormir direto Não sei por que eu cancelei a ação dela E a Bruna tá lá terminando os trabalhos extras E quando ela terminar Ela vai usar o banheiro também E daí ela vai dormir com a mãe Pra não dormir sozinha lá naquele quarto isolado Porque essa casa aqui é enorme Pra ela dormir sozinha Ó, ela terminou o trabalho extra do dia Mas todo mundo dormiu Eu tenho que passar bem rápido Eu creio que o bebê da Vanessa vai nascer E eu tô aqui na torcida Pra que sejam gêmeos E a próxima letra é a letra E, né? David Letra D A próxima letra é a letra E É... Então vamos lá E se for menina Eu vou botar o nome de Ezra Por causa do PLL E se for menina Pensei em Elizabeth Mas Elizabeth é um nome tão, né? Tão... Não sei se for menina Não faço a mínima ideia Enfim, agora vamos acelerar o tempo aqui Bem rápido Vai passar, vai passar E esse bebê da Vanessa, gente Ele não nasce Ó, ela acordou Ela vai usar o banheiro aqui Vai dormir Eu quero muito Tô muito aflito Não sei o que que vai ser Então vamos ver Ó, ela foi dormir E agora... Ela foi dormir não Ela foi usar o banheiro, né? Agora ela vai dormir E a gente realmente precisa dar uma mudada na Vanessa Tô pensando em mudar o penteado dela Tô pensando em mudar tudo Vai ser uma mudança assim, ó Radical Enfim Cinco e cinquenta Seis, seis e vinte Ah não, Bruna Volte a dormir Porque o tempo precisa passar rápido Pro neném da Vanessa nascer Me desculpe Sorry Volte a dormir Eu quero todo mundo dormindo nessa casa Agora eles acordaram Não, vocês vão dormir mais Dormam mais Você também vai dormir mais Quero que todo mundo durma pra... Ai, a Bruna acordou de novo Vocês precisam dormir, gente Assim vocês não estão colaborando com a minha pessoa Volte a dormir Dorme E dorme Quero que todo mundo durma Vamos lá Agora a Vanessa que acordou Gente, sério Eu acho que não vai dar pra ficar todo mundo dormindo Porque eles não colaboram Ó, seis e cinquenta Sete Sete e quarenta Será que a Vanessa vai brincar o dia inteiro com o bebê? Será que não vai ter nesse episódio? Eu espero que ela tenha Ó, vamos abrir aqui Vamos A Vanessa vai fazer um café da manhã Ela vai cozinhar Eu quero que ela faça panquecas Hum... Panquecas Tamanho de festa Ela vai fazer panqueca aqui pros filhos Deixa eu jogar isso aqui fora Faz aí a panqueca Como é que tá a Bruna aqui? Como é que tá aqui em cima? A Bruna já acordou E acordou com fome Pelo jeito Mas eu não quero que ela coma ainda não Eu vou mandar a Bruna limpar aqui, ó Porque eu quero que ela espere a manhã fazer as panquecas, né? O Caio também acordou Pelo jeito também acordou com fome Mas eu vou mandar ele pra tomar um banho aqui de banheira Tem como brincar com jatos? Hum... Tomar banho com essência Tomar banho de lama Tomar banho de banheira E o David A gente tava falando o Declan Meu Deus Eu acho que eu tava falando o Declan Até agora o episódio inteiro, né? Gente, perdão É David Declan é o nome do PV da série de Sims 3 Meu Deus Mil perdões Deve ter falado o Declan o vídeo inteiro Mas enfim Tá Ela já terminou de limpar Porque o David precisa tomar um banho Então, ó Toma um banho Você vem pra cá Espera a sua mãe, né? Fazer a panqueca Tem uma lição de casa aqui no chão Deixa eu colocar aqui em cima na mesa Vamos lá, Vanessa Faz aí a panqueca Eu não vi nem tão melhor A Vanessa cozinhar, né? Porque ela tá em estágio Em estágio deplorável da gravidez Ele ainda tá triste? Ah, ele ia se sentindo triste Porque ele é soturno, né? Coitado Ih, a Vanessa deixou Alguma coisa cair ali Espero que não tenha sido a panqueca, né? Imagina? Tá, não Não, não Bruna, não coma Não coma, não coma Não Não coma Larga esse prato agora Que a panqueca tá quase pronta Ó, a panqueca tá pronta já Não precisa, né? Pegar uma porção E agora deu vontade de panqueca Que legal Enfim, vou mandar todo mundo pegar uma porção aqui Você vem pegar uma porção Você não pega sorvete não Vai pegar uma porção de panqueca Vai todo mundo comer panqueca aqui de café da manhã E a qualidade ficou excelente Olha que bonita a panqueca Nossa, deu muita vontade de panqueca Enfim, ó Tão tomando café da manhã juntos Num horário bom E me perdoem, gente Pelo déclam Vocês deviam estar me matando Já aí nos comentários Onde que a Vanessa foi? Gente Ela tá com vontade de fazer xixi de novo O que que tá acontecendo? Ela fez xixi na calça Meu Deus Vanessa, vem aqui tomar um banho De banheira Vem tomar um banho de banheira, vai Toma um banho de banheira O Caio comeu? Não, eles nem terminaram de comer Caio Por que que você não terminou de comer? Coma uma porca aqui David O David foi o único que terminou De comer O David tá ótimo Vou deixar o David solto E a Bruna Também não terminou de comer Então, Bruna Termina de comer a panqueca aí Deixa eu avançar essa aqui Pra geladeira Deixa eu acelerar agora também, né Termina de comer a panqueca E a Vanessa Depois vai terminar Entrou em trabalho de parto Finalmente Ela entrou em trabalho de parto Finalmente Sério Não tava mais aguentando Teve ver no hospital Vamos lá Acompanhada E quem vai junto Vai ser a Tatieg Galera Chegamos aqui no hospital E o nosso dinheiro Deu uma aumentada Uma boa aumentada Porque eu tava vendo aqui O inventário E tinha umas boas coisas Pra vender Então eu vendi Tava aqui olhando No inventário O que tinha E a Tatieg Ela Nem deu tempo de falar com ela Galera Eu cheguei aqui E ela sumiu Como todos eles fazem Na hora que eu fui clicar Pra Vanessa Falar com ela A Tatieg Já tinha ido embora Mas enfim Agora a Vanessa Tá se encaminhando Aqui pra sala E a gente vai ver Se vai vir menino Ou menina Eu quero que tenha menino Pra eu colocar o nome de Ezra Então vamos ver, né Ó, vamos ver o que vai vir Vamos acelerar daqui E eu tô sentindo Porque vem a gêmeos Outro gêmeo Então eu tô só aí Vamos ver, vamos ver E... Tem que acelerar que vai vir Finalmente não é mais O hospital fantasma, né É menino Uhul Nome É, o nascimento A vida do universo E tudo mais Eu espero Vai ser uma longa jornada, garoto O nome vai ser Ezra Ezra Porque... Por causa de PLL, né Então vocês já sabem E olha que legal Não veio gêmeos Eu não sei porque eu comprei Esse traço fértil Porque nunca vem gêmeo Enfim A gente vai chegar em casa E vai ver como é que é o Ezra Ela tá de coisa ainda, né Com a roupa do parto Gente, cadê o Ezra? Ezra Ah, a Bruna Tava cuidando aqui do Ezra Ó, ó o Ezra Gostei do Ezra Ó, o Ezra Tá aqui no best Na verdade Todos eles são iguais Na verdade, né Então... Mas enfim, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Porque ele já ficou bem grandinho Vamos ver Acho que no próximo episódio O Ezra vai crescer Provavelmente, né Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio um pouquinho maior É... Como ela tá bem Eu vou mandar ela pintar bastante quadro Também no próximo episódio Então... Vai ser assim E galera Pra quem chegou agora aqui no canal Eu vou deixar a série completa Aqui nos cartezinhos Tá bom? Pra se você quer rever algum episódio Ou perdeu algum Vai tá aqui no cartezinho A playlist da série E também aqui embaixo na descrição Vai tá a playlist da série E a contagem dos bebês Beleza? Então é isso Se você gostou dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Tirei as luvas, né Que você pode receber Um beijão E eu fui! Tirei Tirei